Por que você chora assim, desse jeito? Conta pra mim, abre o seu peito, desabafa agora, fala de tudo que te faz infeliz. Não sofra assim a esperança, o teu coração tem a fé. A solução e tudo novo se fará pra você. Um novo dia vai raiar se você acreditar. Eu já sofri pra te ver feliz. E não ver você chorar, mas desse jeito. Eu já morri, pregado na cruz. O meu nome é Jesus. Há esperança pro teu coração. Tenha fé a solução. E tudo novo se fará pra você. Um novo dia vai raiar se você acreditar. Eu já sofri pra te ver feliz. E não ver você chorar, mas desse jeito. Eu já morri, pregado na cruz. O meu nome é Jesus. O meu nome é Jesus. Eu já sofri pra te ver feliz. E não ver você chorar, mas desse jeito. Eu já morri, pregado na cruz. Eu já sofri pra te ver feliz. Obrigado.